O que é o senhor? O senhor é o senhor? O senhor está aqui em Belém, não dá pressa de vista a pele, não dá-se muito para comer o quarto. A senhora vai, vai. A senhora não tem? Não, não tem. Eu é uma senhora. Os palaces podemos escolher? Deves ser você. Vamos conjuntar todos. Eu vou. A gente está a mais do Zotot. A gente está a mais do Zotot. Vamos citar todos os reuniões, a ONTES. É nossa, praia. E a gente está a mais do Zotot. Afecidão! A lugar é o Zotot. Vamos lá. De noite, ó ser de dia, são tão lindos os seus treinados. Alentejo, em nossa terra, com quem nos dera, bastamos agora, damos cidade com saudade. Ouvi cantar como ouvi outrora, erra bela, domes de jala, causas singelas de branco caiave. Eu nunca esqueço que, pois, que eu venço lindo cantinho desta pátria amada. Bem! Bem!